Mas não brilhou, só o carisma continua o mesmo Elas voltaram, câmera na mão, garganta afiada Elas voltaram porque ele voltou Entrar em campo já não foi fácil Mas uma marcação muito pior ele encontraria com a bola rolando Não, ainda não é aquele cacá O cacá das arrancadas em velocidade Ele vai, vai, a bola fica Na volta aos campos o futebol de cacá arranca poucos suspiros Fiquei 40 dias parado, voltar a jogar Fica um pouco sem ritmo, sem tempo de bola Mas só jogando agora Jogando o Figueirense é melhor Márcio Goiano cobra falta, a bola rumo ao gol vazio Rogério E Sandro Hiroshi, observe o gol que ele consegue perder Na única resposta do São Paulo, Luiz Fabiano chuta, a bola desvia em Edson Passos e sai Quem sai mais cedo é Danilo Ele reclama com o árbitro e leva cartão amarelo Reclama de novo e leva o vermelho Eu falei assim, por que você não dá o cartão pra ele? Porque Kleber reclamou, ele deu o cartão Ele pegou e me deu o amarelo Falei, tá bom, porque é Figueirense, ele pegou e me expulsou Ninguém mandou o jogador dele reclamar com o juiz Pois é, com um a mais durante todo o segundo tempo O time da casa aproveita Cacá tenta Faltou o gol Edson Passos frustra Cacá Excelente jogador Todos nós sabemos da qualidade que ele tem Então, fico contente que eu pude efetuar uma defesa e ajudar meus companheiros Só nesse lance o goleiro não consegue ajudar O passe de Ricardinho é corretíssimo O cruzamento de Fabiano também O resto acaba dando certo Reinaldo marca e conta pra você Foi uma jogada pela esquerda, Fabiano cruzou O Luiz Fabiano errou a jogada, eu errei o chute também Mas contei com a sorte, fiz o gol E tem mais São Paulo Olha lá Quase só o segundo Quase mesmo, bateu na trave E de novo, Edson salva A vitória foi suficiente pra classificar o São Paulo O Goiás será o próximo adversário na Copa do Brasil A vitória também assegurou alguma emoção Cacá, nem tanto Mas até aí, cada uma se diverte com o Cacá Cacá